Bom dia a todas e todos, cumprimentando a deputada Renata Souza, cumprimentando o deputado Elomar Coelho, cumprimentando o deputado Márcio Pacheco, que nos acompanha via remota, justificando a ausência da deputada Marta Rocha, que está numa agenda externa, e o deputado Valdeque Carneiro tem uma reunião às 10, mas ainda vai estar presente, que às 10 horas e 45 minutos do dia 9 de dezembro de 2021, na condição de presidente da Subcomissão Interna de Apoio às comissões de tributação e de orçamento, e contando com as presenças dos senhores deputados, deputada Renata Souza, deputado Elomar Coelho, deste presidente, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Pacheco, dou por aberto os trabalhos da primeira reunião extraordinária com a seguinte pauta, discussão de plano de trabalho sobre o acompanhamento dos investimentos no Pacto RJ. Senhores deputados, eu preparei aqui um pequeno roteiro da nossa reunião, que eu vou passar a lê-lo, e em seguida colocar em discussão, para receber sugestões de alteração, etc., e depois colocar em votação as propostas que dele derivarem. Plano de trabalho da Subcomissão Interna de Apoio às Comissões de Tributação e Orçamento para o acompanhamento do programa Pacto RJ. Conceito do Pacto RJ, segundo, conceito segundo o próprio governo do Estado. O Pacto RJ é um pacote de medidas lançadas pelo governo do Estado, que objetiva alavancar a economia fluminense nos próximos três anos. O plano prevê investimentos de R$ 17 bilhões, que serão aplicados em mais de 50 projetos nos 92 municípios do Estado, principalmente nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento social e econômico, saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura e do lazer. A perspectiva do governo é de gerar 150 mil novos postos de trabalho. Entre as ações previstas estão a criação de uma linha de metrô de superfície com 23 quilômetros que cortará a Baixada Fluminense. A construção do trecho da Via Light interligando a Avenida Brasil à Pavuna. Então, tem que consertar aqui essa redação. A construção de um trecho, não é de um trecho interligando. É a construção da continuação da Via Light, ligando a Pavuna à Avenida Brasil. Ao contrário, Pavuna, no sentido da construção, está antes da Avenida Brasil. Porque não é na Pavuna, corta mais de um bairro. Pavuna, Tomás Coelho, enfim. Não é Tomás Coelho, não. Coelho Neto. Não, não é Coelho Neto. É ali colado a carinha. Ali tem um outro bairro colado a carinha. Fazenda Botafogo ali? Não, não. Barros Filho. Eu acho que é Barros Filho. Bom. A volta do teleférico do Complexo do Alemão. A conclusão do MIS, que até é objeto de matéria hoje no jornal O Globo. A inauguração de 26 restaurantes do povo. A implementação de um BRS, sistema de integração por meio de ônibus, de 13,5 quilômetros em São Gonçalo. A revitalização de 882 quilômetros de vias pelo Estado. A construção de pelo menos 5 mil unidades habitacionais. A implantação da nova unidade do Rio Imagem na Baixada. A reforma de 50 CIEPs. Tornando as escolas ambientes mais tecnológicos e em horário integral. Que eu faço um primeiro comentário, senhora deputada, senhora deputada. Sob o ponto de vista de engenharia, são projetos que a gente precisa conhecer. Porque será mesmo que esses 23 quilômetros de metrô na Baixada Fluminense é viável? Que custo isso terá? Ligará o que aqui? Esses 13,5 quilômetros de BRS em São Gonçalo, possivelmente estará no leito da linha 3 programada do metrô. Então, estou pegando aqui dois investimentos que essa comissão precisa conhecer que projeto é esse. A construção, deputado Helio Marco Eco, de 5 mil unidades habitacionais em três anos, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Para crescer a nossa periferia ou para adensar as regiões que já têm infraestrutura. Então, estou levantando isso para a necessidade que a gente vai ter de entrar muito fundo nessas questões, independente das existências das comissões de transporte, de obras públicas, etc. Dos 17 bilhões, cerca de 10 bilhões tiveram origem, ou terão origem, no leilão do saneamento. Foi o leilão da CEDAI. Com o intuito de dar transparência ao uso dos recursos, as comissões de orçamento e tributação criaram esta subcomissão para acompanhar e analisar como estes recursos serão utilizados na forma do programa de trabalho, que será detalhado com os seguintes questionamentos que passamos a expor. O que consta na revisão do plano plurianual referente ao Pacto RJ? Claro que o plano plurianual, a sua revisão vai ser aprovada pelo plenário, possivelmente, na semana que vem. Hoje tem comissão de orçamento para votar as emendas. Então, é saber detalhadamente o que está em cada lugar. Que dispositivos já foram utilizados na lei orçamentária de 2021 e como estão todos estes orçamentos e investimentos distribuídos na LOA de 2022. Qual o conjunto de investimentos com estimativa de respectivos valores que fazem parte do pacto? Quais destes investimentos do pacto estão na fase de memorial, memorial descritivo, porque tem muitas coisas que não são obras, precisa só ter um memorial descritivo para a gente entender o projeto. Ou de estudos preliminares, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Esses três últimos, eu estou falando, do seu ponto de vista, se forem projetos de engenharia. Destes projetos, quais foram licitados, com seus respectivos valores, pasos de execução e previsão de início? Qual o órgão executor de cada um deles? Quais projetos ainda serão licitados até a presente data, com a respectiva previsão de realização, bem como em que fase se encontram? Em pesquisa no site do governo do Estado do Rio de Janeiro, no endereço www.pacto.rj.gov.br, há respostas de muitos itens acima enumerados. Esse site tem um detalhamento de grande parte desses investimentos. Os questionamentos que não puderem ser respondidos pelo site, serão encaminhados por escrito à Secretaria de Planejamento e Gestão, que é a coordenadora de tudo. E, previamente aos questionamentos, queria propor convidar a Secretaria de Planejamento, a Controladoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do Estado para fazerem uma exposição sobre os faseamentos de cada um desses projetos, mas, principalmente, sobre a estrutura de acompanhamento e controle. A minha preocupação não é só saber as fases, porque as fases até o próprio site pode fornecer, mas a estrutura que vai acompanhar, que vai ser responsável, porque o nosso dever aí é o dever fiscalizatório com a competente ajuda do Tribunal de Contas do Estado. Mas, precisa o governo do Estado também demonstrar a sua capacidade de gestão, de controle, principalmente a de controle. Ano que vem é um ano eleitoral, tudo muito sujeito às chuvas e trovoadas, a interesses políticos eleitorais, e, mais do que nunca, o planejamento, o acompanhamento e o controle e a fiscalização são questões fundamentais. Então, seria essa a proposta do plano de trabalho. E abro aqui a palavra, inicialmente, pela deputada Renata Souza, e depois para o deputado Eleomar Coelho. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Bom dia aos deputados Eleomar Coelho e também Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo, que preside esses trabalhos, faz aqui a apresentação de um plano de trabalho que tem todo sentido para uma subcomissão como essa, que foi instaurada à luz da chegada de recursos que o Rio de Janeiro nunca tinha visto antes, nem na época da Copa, nem na época da Olimpíada, recursos que essa casa legislativa precisa acompanhar com muita parcimônia, com um olhar clínico sobre quais são os projetos do governo para aportar esses recursos. E aí já quero, de antemão, deputado Luiz Paulo, parabenizá-lo pelo plano de trabalho apresentado aqui e com esse recorte, a princípio, daquilo que tem sido proposto pelo governo, mas que, infelizmente, ainda carece de debate, não só com essa casa legislativa, mas também com a população. Acho que os temas levantados aqui, em especial sobre os 50 projetos nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento social e econômico, saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura e lazer, acho que, inclusive, nós vamos precisar acompanhar qual é o tipo de participação popular que o governador do estado pretende nesse projeto. Afinal de contas, são impactos que vão diretamente ao interesse daqueles e daquelas que vivem nesse estado, em especial dos municípios que foram extremamente vulnerabilizados diante de uma situação limite com relação à Covid-19, com relação a toda uma situação de desemprego, de perda das pessoas, deputado Luiz Paulo, é muito importante dizer que o estado do Rio de Janeiro, hoje, tem mais de 10% do número de pessoas que morreram no Brasil acometidos pela Covid-19. Isso, se a gente comparar o número da população do estado do Rio de Janeiro com outros estados maiores, é escandaloso. O impacto no Rio de Janeiro da Covid-19 e da falta de uma resposta imediata dos governos é sério. O impacto gerou vida das pessoas no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, o Pacto RJ precisa garantir a participação popular, a transparência das suas execuções, mas não só isso, a transparência para que nós possamos não só acompanhar, como trazer o compromisso do governo do estado em responder todos esses questionamentos. É importante dizer, deputado Luiz Paulo, que nós, assim que a CEDAI foi vendida e os recursos chegando, né, paulatinamente ao Rio de Janeiro, nós fizemos um requerimento de informação ao governo do estado, fizemos um requerimento de informação em especial para a Secretaria de Planejamento, e, infelizmente, até hoje não obtivemos resposta, um requerimento de informação mandado por essa casa. Então, é importante dizer que já num primeiro momento não pude notar uma disposição, uma predisposição do governo em responder os nossos questionamentos com relação ao aporte desses recursos em áreas estratégicas que a gente precisa e necessita num momento de limite financeiro e econômico no estado do Rio de Janeiro. Então, trazer essa nota para pensarmos juntos quais serão as estratégias para que o governo possa, de fato, encarar a Assembleia Legislativa com o seu dever necessário, que é de fiscalizar, que é de trazer à luz para a população o que serão feitos com 22 bilhões que estão chegando no Rio de Janeiro, em especial esses 17 bilhões que aqui já foram trazidos. E, claro, quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de saúde, educação e a possibilidade de ver esses recursos aplicados, precisamos também da transparência necessária ao processo de licitação. A gente sabe, Vossa Excelência já nos trouxe aqui que ano que vem será um ano de eleição e, nesse sentido, é cada vez mais importante que a participação popular esteja colocada em todos esse processo. Então, essas licitações precisam estar a par de um debate público. inclusive, senhor presidente, pedir aqui, dentre essas perguntas que já foram enumeradas por Vossa Excelência, trazer não só o projeto, mas o cronograma desses projetos. Isso é essencial. Ano de eleição, a gente precisa saber se, por exemplo, os 50 restaurantes do povo vai sair no final do ano, quando o povo está passando fome hoje. A gente precisa saber qual é o cronograma de execução desses planos, por exemplo, quando a gente traz aqui todo o debate com relação aos 150 mil novos postos de trabalho apresentado nesse plano inicial do pacto RJ. Precisamos de cronograma para tudo isso, porque ano eleitoral não dá para dizer que parte disso só sairá daqui a três anos se caso esse governo não for reeleito. Como fica? A população do Rio de Janeiro vai ficar refém do processo eleitoral? não podemos deixar ou achar que isso seja razoável, ainda que saibamos que um plano dessa monta não tem uma perspectiva real de conseguir dar conta em apenas um ano. Mas o nosso papel enquanto poder fiscalizador do poder executivo é justamente trazer estratégias para que esses temas não sejam levados e essas obras de infraestrutura não sejam levadas a reboque de um processo eleitoreiro. Então trazer as nossas preocupações aqui e em especial organizar essas oitivas senhor presidente com a secretaria de planejamento com o próprio governador do estado a gente ainda não teve a oportunidade de ouvir o senhor Cláudio Castro sobre esse pacto trazer a controladoria geral do estado do Rio de Janeiro entender como é como o controle está sendo dado a procuradoria geral do estado do Rio de Janeiro então o senhor elencou de maneira brilhante os caminhos que podemos seguir mas de novo repito precisamos que essa casa se assenhore dos planos do governo se não serão letras mortas a gente falou aqui e o senhor bem introduziu as questões relacionadas ao plano plurianual a lei orçamentária anual de 2022 mas a gente tem visto nos últimos governos e até nesse próprio governo que acabam sendo peças de ficção acabam sendo tratados de grande intenções do governo mas que não chegam ao fim e ao cabo no interesse da nossa população então nesse sentido trazer aqui a possibilidade da gente a partir dessa subcomissão fazer um trabalho com lupa em cima do que tem dito o governo do estado com relação ao pacto ERJ em especial com os recursos advindo da privatização da cidade são essas minhas considerações senhor presidente obrigado deputada Renata Souza passo a palavra para o deputado Eleomar Coelho senhor presidente dos trabalhos desta audiência nobre deputado Luiz Paulo Corrida Rocha senhora deputada Renata Souza membro afetivo da subcomissão o deputado Márcio Pacheco que está participando remotamente deputado Valdeque Carneiro também e o deputado Valdeque Carneiro companheiros e demais companheiros que se encontram aí participando da audiência eu considero importantíssimo a existência dessa subcomissão dado a relevância daquilo que está sendo proposto quer dizer a única coisa que eu posso adiantar é que nós vamos ter muito trabalho muito trabalho não só de ficar lendo respostas de requerimentos nós vamos ter que ir a campo verificar o que realmente está sendo executado está sendo feito e aí nobre deputado presidente Luiz Paulo é a coisa que eu acho mais importante para início dos nossos trabalhos é exatamente ouvir o que foi proposto por vossa excelência no último item do documento distribuído que é exatamente o secretário de planejamento a controladoria geral do estado e a procuradoria geral do estado porque é é um conjunto de obras de grande monta onde deverá pelo menos para realização do que está previsto um volume muito grande de recursos a serem aportados como que isso será ou serão gerenciados há uma abrangência onde praticamente se isso realmente for totalmente executado concluído o estado vai ser outro diferente do estado que nós vivemos porque mas as vezes eu fico pensando por exemplo fala aqui as áreas de infraestrutura desenvolvimento social econômico saúde educação meio ambiente cultura e lazer antes de ontem eu vi inclusive numa matéria de mídia quer dizer a cultura por exemplo o investimento tem caído cerca de 11,7% a cultura esse ano por exemplo perdeu 614 mil empregos só na cultura quer dizer né isto não é estado do Rio de Janeiro inclusive a perda de 11,2% é maior do que a perda média no Brasil inteiro que é de 7,2% né então as vezes eu fico preocupado eu sou um frequentador ainda não posso dizer que sou um morador de Paraty mas por exemplo lá na minha área está tendo uma obra com também tem 36 milhões já fizeram e já desfizeram por conta de erros cometidos isso no trecho pequeno de alargamento de via quer dizer inclusive está lá o valor na placa colocado que vai ser gasto e eu já falei esse dinheiro não vai ser suficiente para terminar a execução dessas obras e aí o que que acontece significa que está livre para aquele precedente nobre da habitade que a gente conhece muito bem os aditivos aditivos estes que realmente é um dos um uma das componentes da situação financeira que encontra o estado do Rio de Janeiro hoje é exatamente essa essa avalanche de aditivos nos projetos das obras que são previstas e quando começam a ser planejadas nada sai de acordo com o que foi previsto inclusive a gente teve a oportunidade de assistir muitas vezes o projeto andar atrás da obra a obra sendo executada e o projeto atrás quer dizer então são coisas que não sei precisa mudar muito para que isso que esteja aqui proposto realmente então é isso nobre deputado eu acho que a gente trazer aqui logo de início porque é importante a gente saber fundamentado em que serviços por exemplo de identificação das necessidades como é que nós vamos fazer como que isso foi feito houve diagnóstico prognóstico está aqui colocado como previsto mas e o diagnóstico a nobre deputada Renata Souza falou negócio de cronograma é uma coisa importantíssima porque nas fases aqui o que tem de obra de engenharia quase tudo é obra de engenharia então é claro que nós vamos ter que ter não só o memorial descritivo mas para justificar aquilo que está sendo previsto mas as fases de projeto básico depois o projeto detalhado que é o projeto executivo e no final é claro a apresentação daquele organograma o cronograma físico financeiro para o nosso acompanhamento o nosso controle a nossa fiscalização não correr o risco de ser leviano é claro que nós devemos ter esse cronograma nós sabemos perfeitamente que o que é previsto num cronograma é não 100% irá acontecer mas tem as margens limites daquilo que pode ser menos e daquilo que pode ser mais então tudo isso tem que ser previsto nas fases a gente acompanhar saber dos recursos que estão saindo como contemplar tudo isso aquilo então é isso aí eu acho que aqui nobre deputado Luiz Paulo está muito bem feito o trabalho elaborado por vossa excelência entendeu apresentado não é é e o que resta agora é trabalho mãos à obra é a apresentação desses desses três entes governamentais planejamento controladoria e procuradoria isso daí vai já dar o norte de como que esses trabalhos serão implementados que é muita coisa muita coisa nunca mas eu acho que nós vamos ter isso aí vamos ter que nos dobrar entendeu para acompanhar e pode ficar certo pelo menos de nossa parte que estamos aqui e dos dois que estão assistindo remotamente eu tenho absoluta certeza que o nosso trabalho no final vai ter que dar as respostas que são necessárias para deixar satisfeito a todos nós a população fluminense e o estado do Rio de Janeiro ser outro em termos de oferecimento de condições de vida melhores para todas e para todos é isso aí obrigado deputado Elialmar Coelho após as reflexões da deputada Renata Souza e do deputado Elialmar Coelho eu queria fazer a seguinte proposta concreta para a gente votar nesse texto em cima da fala da deputada Renata Souza nós vamos adicionar que nós queremos naqueles itens de projeto amplos quer dizer de um caráter mais genérico nós vamos querer o cronograma de implantação o que que é isso quando se fala reforma de 50 CIEPs que CIEPs serão esses quando serão efetivados cada um deles não é cronograma de obra cronograma do item quando fala recuperação implantação de 26 restaurantes populares que a deputada Renata ali está falando qual o cronograma primeiro quais são esses 26 restaurantes populares qual o cronograma que eles vão ser de fato implantados e dar comida a preços acessíveis para a população então é nesse sentido o cronograma outra questão que a deputada Renata colocou é que o texto fala em 550 mil postos de trabalho é claro que é praticamente impossível levantar item por item mas pode ter esses postos de trabalho desmembrado por item do programa por item do programa bom então em relação a fala específica para a gente acrescentar no plano de trabalho deputado Elomar deputada Renata eu listei aqui sete itens que são os itens mais mais densos dessa proposta que é o metrô da baixada o BRS de São Gonçalo a via light e o plano habitacional esses quatro itens são itens de infraestrutura então é muito fácil dizer assim vamos implantar um metrô na baixada precede a isso a gente exigir e colocar aqui no texto o estudo de viabilidade econômica deputado de Leomar porque um metrô você tem que estudar quantas estações tem o entra e sai de cada estação quanto custará a obra qual é a bilheteria que retornará qual é o custo dos equipamentos dos trens qual é o custo da eletrificação fazer metrô não é estalar o dedo e a primeira coisa que faz é o estudo de viabilidade porque senão se constrói um elefante branco principalmente nesse momento que a área de transporte tem grave deficiência de financiamento não é financiamento de obra não financiamento do que está aí o mesmo raciocínio para o BRS é claro que para o plano habitacional saber quando os terrenos já tem em que municípios estão exatamente estão em área densificada ou está em periferia porque também não adianta botar as pessoas mais carentes morando cada vez mais longe para ter mais custo de transporte custo de saúde etc etc então a gente tem e aí a ideia que eu queria propor depois de ouvir o secretário de planejamento quem são as secretarias responsáveis por isso a gente vai perguntar mas seguramente é transporte habitação e IDR por causa da GELAIS vamos ver porque chamar esse povo aqui também para que quando a gente possa ir ao campo a gente vai ir com conhecimento do que a gente vai querer ver em cada coisa porque a gente não vai ser fiscal de obra o que nós vamos ser é ver se aquilo está sendo implantado de acordo com os prognósticos diagnósticos viabilidades etc questão dos CIEPs que não é obra é adaptações a gente faz uma audiência pública pedindo o mesmo cronograma chama a secretaria a comissão de educação chama a secretaria de educação então a gente vai a gente pode ir fazendo reuniões na parte de infraestrutura na área habitacional na área social e na área da cultura deputado a gente precisa também saber qual é a contribuição do MIS para a cultura da nossa cidade e do nosso estado porque também esse MIS já começou faz tempo e pouco nós temos conhecimento de como isso vai funcionar e finalmente eu queria fazer uma proposta que só me veio à cabeça agora quando o senhor estava falando deputado eu tenho lido nos jornais que volta e meia o governador vai para uma região do nosso estado aí anuncia transferência de recursos para os municípios então eu queria botar aqui para a gente arguir que municípios estão sendo beneficiados com quanto através de que instrumento e para fazer o que porque também já vimos esse filme do deputado Renato e do deputado Elio Mar dessas transferências para municípios em anos eleitorais porque esse dinheiro também tem que estar sob fiscalização até porque já em uma etapa final a gente pode fazer uma reunião com o Tribunal de Contas porque nós não temos acesso de forma informatizada dos gastos dos municípios das transferências dos convênios mas o Tribunal de Contas tem e a gente pode ter um link com esse link do Tribunal de Contas então também queria desdobrar nesse sentido porque se não a transferência para o município livra tudo de nossos olhares dos olhares quer dizer dos nossos olhares que eu falo os olhares da Assembleia Legislativa então eu queria propor essas modificações e submeter ao voto da senhora e do deputado Elio Mar Coelho da aprovação do plano de trabalho dessa primeira oitiva e das oitivas que daí derivarão deputada Renata bom perfeito deputado Luiz Paulo as suas considerações nesse sentido vão de encontro também as nossas angústias né porque a gente está vivendo momentos em que é angustiante a gente vê a nossa população passando fome é angustiante ver que a evasão escolar também é um tema que a gente vai precisar aí ter como prioridade afinal de contas a gente está num momento de abismos abismos sociais abismo econômico abismos que podem trazer para o Rio de Janeiro uma situação quase que impossibilitando de uma recuperação ser real então quando a gente fala da possibilidade de encontrar nesse cronograma também o acompanhamento do processo de licitação também do processo de execução isso é extremamente importante então eu acho que a proposta que vossa excelência traz em termos de aditivo para esse plano são perfeitas eu acho senhor presidente que a gente deveria de alguma forma colocar nesse plano as questões relativas à participação popular ainda que não tenhamos necessariamente algo que nos revele que o governo do estado está fazendo o dever de casa né essas 50 escolas que serão reformadas qual é o tipo de participação popular com a comunidade escolar para saber quais são as escolas prioritárias né 26 restaurantes do povo qual é a perspectiva de participação popular que se tem diante da fome que está colocada que está estampada nos jornais né a gente tem a população do Rio de Janeiro catando ossos para roer então 26 restaurantes do povo precisa ter a participação popular né e aí senhor presidente eu acrescentaria a secretaria de assistência social e direitos humanos do estado porque por óbvio né a prioridade sempre vai ser referente aquela rubrica que teve maior investimento e eu digo isso porque tenho acompanhado pela comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza que recursos que deveriam estar na assistência social e direitos humanos infelizmente não chegaram e pelo contrário há uma transferência em especial para a secretaria da casa civil então porque que isso está acontecendo também quando a gente precisa que essa secretaria funcione de maneira adequada quando a nossa população precisa num papel do estado atuante na assistência social e nos direitos humanos então essa é uma preocupação que eu estou tendo porque a gente está falando aqui do pacto RJ mas o supera rio que foi defendido dentro dessa casa pelo presidente André Siciliano com um projeto de lei importante garantindo inclusive recurso para para esse programa ele não tem chegado na ponta né eu fiz o trabalho de casa que é acompanhar de município em município conversando com os prefeitos independente da coloração partidária senhor presidente e todos eles independente da coloração partidária nos disseram e nos apontaram a situação absurda com relação ao programa supera rio então esse recurso essa transferência de renda não chegou na população mais carente a gente teve cidades que a gente tinha pelo menos 10 mil pessoas inscritas numa situação de vulnerabilidade e que o governo do estado só enviou mil cartões para aquela determinada cidade e no final das contas a prefeitura só chegou próximo a 600 pessoas porque as informações também enviadas eram informações que só tinha o nome da pessoa não tinha endereço telefone ou seja informações que dessem para as prefeituras e as secretarias dos municípios encontrarem essas pessoas que já estão numa situação de penúria eu estou trazendo esse tema do super rj senhor presidente porque é essencial é um programa inclusive que estava previsto para acabar esse final do ano mas como acabar com um programa desse se não sequer chegou até as pessoas então uma outra pergunta que a gente vai precisar fazer ainda que esteja no pacto rj mas na área da assistência social e direitos humanos é o que que o governador pretende fazer com o super rj que tem um prazo de terminar agora em dezembro mas como é que termina com um programa que sequer começou né então eu acho que colocar essas preocupações aqui porque se tem dinheiro e se a prioridade é respaldar a vida da população do estado do rio de janeiro a assistência social tem que ser colocada como prioridade orçamentária também então são essas minhas considerações parabéns pelas propostas e acho que essa subcomissão de apoio às comissões de tributação e orçamento no acompanhamento do pacto rj vai dar muito trabalho ao governador do estado a senhora está votando favorável voto favorável senhor presidente deputado ele é o marco ele totalmente favorável deputado marcio pacheco já votou remotamente de forma favorável como também já votou deputado valdeque carneiro deputado não ele não votou o canela não votou o deputado valdeque quando a gente descer para áreas de projeto por exemplo de infraestrutura que eu falei aqui em transporte DR obras incluir também o instituto rio metrópole está acatado a sugestão porque é ele que coordena a região metropolitana deputado presidente da comissão de orçamento que aqui estará pontualmente às 13 horas para presidir a reunião da comissão de orçamento também já deferiu o voto favorável ao plano de trabalho eu só queria fazer deputado Renato um último um último comentário que eu vou acrescentar no plano de trabalho em função da sua última fala porque isto tem sido uma preocupação minha e já fiz uns dois debates sobre esse tema e recentemente junto com a deputada Marta Rocha apresentei uma proposta de emenda constitucional para ser votada no ano que vem e o tema exatamente o tema que a senhora colocou o acompanhamento popular a participação popular o que que nós temos visto no último tempo nos últimos tempos evidentemente na assembleia legislativa por mais intenso que sejamos e façamos uma audiência pública sobre um determinado tema nós estamos limitados ao espaço físico ou as pessoas que são convocadas deputado Eleomar teve naquela audiência pública sobre o projeto do deputado da Célia Jordão estava cheio mas o que que tinha cento e poucas pessoas porque o tema dizia a respeito especificamente a Angra dos Reis e veio as pessoas organizadas de Angra mas o tema era mais abrangente do que Angra a gente faz reuniões aqui nas nossas comissões todas um esforço cercúlio para a participação popular mas ela está sempre muito limitada muito limitada pelo mundo que a gente está vivendo então eu só acredito hoje em participação popular se a gente tiver um projeto de conectividade e cidadania principalmente com a tecnologia 5G o que que eu propus nessa emenda constitucional no dever de estado da construção do estado tem lá uma série de deveres com a educação com a saúde etc e um desses deveres que eu acho que tem que ter é o dever com a cidadania através da conectividade e eu acho que cabe aqui porque como é que o cidadão como é que o nosso estudante vai estar ligado com essas tecnologias no CIEP se ele compra crédito no celular e não tem dinheiro se ele não tem uma rede de wi-fi à sua disposição para garantir o sinal se precisa entrar na fila imensa para fazer jus a um auxílio alimentação ou qualquer outro tipo de auxílio então tem para ver esse exercício da cidadania plena que a participação popular é uma das variantes importantes tem que ter conectividade para ter o estado tem que garantir essa conectividade então eu acho que em cima dessa questão que a senhora levanta eu vou acrescentar como se dará a participação popular a questão da cidadania da conectividade da tecnologia 5G até para arguir o estado se não é a hora dele cuidar desse tema do tema da conectividade porque se não chega aqui a tecnologia 5G maravilha ótimo mas o acesso do povo a ela vai continuar só para nós ou vai ser para todos então eu acho que eu só queria também adicionar essa questão evidentemente se os senhores concordarem porque eu acho absolutamente oportuno pode ser? perfeito pode ser sim inclusive quando a gente fala de acesso aos debates públicos e quando a gente traz a gente está na casa do povo vossa excelência tem trazido esse tema da conectividade mas também da possibilidade do estado se responsabilizar com um tema que é tão central então eu acho que faz sentido inclusive a partir de todos os temas colocados seja com relação ao acesso à educação com acesso à saúde com acesso ao transporte quando a gente está falando de transporte a gente está falando de conectividade de um outro sistema é claro de integração de uma cidade mas isso também é informação isso também é possibilidade das pessoas viverem vivenciarem o estado de uma outra maneira então eu tenho acordo e voto favorável então aprovado minha parte também voto favorável aprovado então eu só queria só modos operantes a gente vai fazer um já existe fazer dois grupos de internet um grupo de nós deputados para trocar conversas entre nós e um grupo dos assessores então pedir cada deputado que indica pelo menos pelo menos um assessor para fazer pode ser mais de um mas pelo menos um para fazer parte desse grupo porque muitas vezes a nossa nossos afazeres faz com que a gente não troque muito e eles possam trocar também também entre eles pode ser assim pode ser então e como a gente tem obrigação de um relatório mensal para as duas comissões esse o relatório deste mês de dezembro será exatamente caminhar para as duas comissões a redação final desse plano de trabalho com as modificações hoje propostas a gente fará as modificações a gente bota no grupo dos deputados viu Orlando bota no grupo dos deputados os deputados darem ok ou sugerir qualquer questão redacional que não esteja contento porque a seguir a gente faz o ofício se tiver tudo bem a gente faz o ofício para os dois presidentes e encaminha qual vai ser a metodologia nossa de trabalho eu queria pedir autorização também aos senhores deputados para que eu fale com o presidente da casa deputado André Siciliano se será permitido que a gente faça essa oitiva com um planejamento no mês de janeiro senão a gente vai perder 30 dias pela frente vai ter o recesso o recesso eu entendo e o regimento também é a não existência de reunião plenária e a reunião de comissão permanente mas as comissões permanentes eventualmente devidamente autorizadas pode fazer uma reunião autorizada não só pela presidência pela própria comissão então se os senhores me permitiram eu vou fazer essa gestão se for possível a gente se antecipa pode ser? pode perfeito em especial aí no segundo na segunda quinzena de janeiro que é os trabalhos já sendo organizados então perfeito acho ótimo então assim posto agradecendo a presença de todos e todas principalmente deputado Valdeck deputado Marcos Pacheco do deputado Márcio Canella que votaram remotamente e as presenças aqui da deputada Renan Saçosa e deputado Eleomar Coelho e dou por encerrada a nossa reunião de hoje muito obrigado um bom dia muito bom ótimo